Os policiais militares da Força Tática do 9º Batalhão realizavam um patrulhamento na Avenida Norte, em Cidade Nova, Zona Oeste de Natal, quando se depararam com esse indivíduo. Durante a abordagem, na porta de uma residência, ele apresentou um certo nervosismo para os militares, que logo de pronto percebeu que tinha algo de errado. Uma breve conversa, ele resolveu indicar para os policiais da Força Tática onde estava toda esta quantidade de entorpecente escondido dentro do imóvel. A gente vê que tem alguns tabletes de cocaína, pedras de crack, balanças de precisão e essas munições de revólver calibre .38. O que chama atenção é que os policiais também encontraram essas duas bicicletas roubadas no endereço desse indivíduo que acabou sendo preso em flagrante e conduzindo aqui para a central, onde vai responder pelo crime de tráfico de drogas e receptação. O brilhante trabalho, um prejuízo para o tráfico na Zona Oeste de Natal dado pela Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar. E aí Obrigado.